Terapia do Amor Aqui na terapia os casais obtêm ensinamentos para que a vida a dois seja sempre feliz. Já os solteiros aprendem a esperar pela pessoa certa. A terapia para mim é uma cura da alma, porque a pessoa aprende como lidar com uma nova pessoa na vida dela. Que nem no meu caso, eu fui casada há 20 e poucos anos, meu casamento não deu certo, mas eu não sou uma pessoa que eu não acredito no amor não. Eu acredito que com Deus você pode tudo. A terapia do amor é uma reunião que eu descobri, porque eu era uma pessoa assim, hora vítima dos relacionamentos e hora vilã. Ou eu gostava, a pessoa não gostava de mim e vice-versa, ou então gostava, mas também não dava certo. Tinha problemas e eu não entendia, sofria, eu fazia sofrer. E aí me falaram da reunião e eu vim e desde que eu estou vindo mudou o meu modo de sentir, o meu modo de pensar, o meu modo de entender as coisas e eu estou bem. Ele não faz nada para mudar, ela não faz nada para mudar. Você não tem que olhar para ela, para ele, você tem que olhar para Deus. A terapia é muito interessante, porque a gente vem aqui para ter ensinamento de como lidar com a vida sentimental. A terapia do amor é uma forma que eu encontrei de vir buscar a sabedoria de Deus para a minha vida amorosa. Acho que aqui a gente tem vários ensinamentos e eu acho que é trazer a sabedoria para o relacionamento mesmo, de ficar na minha casa. Hoje tem uma interpretação diferente sobre o relacionamento, o que você aprende, a direção que você tem. É uma forma diferente de entender, é uma forma positiva de você ver as coisas muda realmente no seu comportamento, no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas. Tem sempre alguém procurando uma gordinha. Ah, eu sou magricelinha. Tem sempre alguém procurando uma magricelinha. Tem gente para tudo. Se ele disse não, o outro vai dizer sim. Controlar a ansiedade, ter olho crítico, conseguir avaliar a personalidade da pessoa, não valorizar tanto o exterior. E sim, o que a pessoa tem para oferecer, como ela se comporta, é muito interessante. A gente briga e depois joga na cara e fala várias coisas que são desnecessárias e que já não estão mais no presente. Então eu acho que a principal coisa é essa, deixar a bagagem desnecessária de lado. Não fique olhando o que passou não, olha as oportunidades que estão diante de você. Eu aprendi a ter mais paciência, né? Domínio próprio nessa área, né? Cura interior. Quem antes vivia momentos de angústia e tristeza, agora conquistou a paz interior. Hoje eu estou feliz, estou bem, né? Estou muito bem. Não penso, ai tudo é ruim, nada dá certo, todo mundo é igual, todos os homens são iguais, os casamentos não dão certo. Hoje a minha visão é outra, é totalmente diferente. Hoje eu acredito sim no amor, na alegria, na felicidade, na fidelidade, eu vejo, né? Existe mesmo. Estou participando para me preparar para conhecer o eleito. Ele está cicatrizado, com certeza, né? Preparado. Eu creio que cada quinta que eu venho, eu estou sendo preparada para uma nova pessoa. A busca pelo autor do amor. É a base mesmo, para te fortalecer, para você conseguir encontrar uma pessoa e agregar. Sem ele é impossível, né? Porque é uma força além. Não basta palavras técnicas, tem que haver algo maior, uma força maior dentro de você agindo. É paz, é certeza, é segurança, né? É tudo mesmo. Reconcilhação. Ouvir mais, prestar mais atenção no que está acontecendo, refletir antes de falar, não falar de cabeça quente. Eu acho que é um dos principais ensinamentos. Não adianta a gente retrucar na hora que um fere cada vez mais o outro. As palestras vieram me ajudando muito a ter uma visão mais, a ser mais confiante, a ser mais alegre, que isso interfere muito. Terapia do amor.